Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não Eu não sei se compreendes esta oração Se eu para ti sou uma estranha que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu Longe do mundo, mais perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Perdida, esquecida, eu oro aqui Longe do mundo, mais perto de ti Peço conforto e nada mais Na voz dos que sofrem, padecem sinais Veem de longe e chegam por fim Quem vai ouvi-los? Quem sofre assim? Eu não sei se vais lembrar-te de um coração tão só Coração tão vagabundo Que perde, chora todos os dias Longe do mundo, mais perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Venho tão longe e chego por fim Quem vai ouvir-me chamar assim? Perdida, esquecida, aqui a orar Longe do mundo, mais perto de ti Tchau, tchau! Tchau, tchau! ao meu canal. Sim, finalmente consegui uma câmara nova, olha, tá lindo passei-me da cabeça mas teve mesmo que ser, ai até dá mais gosto. E espero que tenham gostado da minha cover de Longe do Mundo do filme O Curcunda de Notre Dame é uma canção muito linda e acho que nós nesta altura precisamos de coisas lindas para levantar um bocadinho o espírito e é um bocado isso que eu tento fazer aqui no canal independentemente das circunstâncias atuais tento sempre que os meus vídeos sirvam para tirar as vossas cabecinhas de coisas más. Portanto se gostaram não se esqueçam de clicar naquele botãozinho do gosto ali em baixo partilhem isto com os vossos amigos e subscrevam o canal para verem vídeos às sextas-feiras. Dito isto espero ver-vos então para a semana e até lá uma grande beijoca. Tchau!